Música Os músicos Dudu Sperbi e Toneco da Costa organizaram um especial em homenagem a Elis e eles estiveram aqui no estúdio mostrando esse trabalho, confira. Música Calça, culote, paletó, almofadinha Calça, culote, paletó, almofadinha Quando eu morrer me enterre na lapinha Quando eu morrer me enterre na lapinha Calça, culote, paletó, almofadinha Calça, culote, paletó, almofadinha Vai, meu lamento, vai contar Toda a tristeza de viver Ai, a verdade sempre dói E às vezes traz um mal a mais Ai, só me fez dilacerar Ver tanta gente se entregar Mas não me conformei, indo contra a lei Sei que não me arrependi Tenho pedido só, o último talvez antes de partir Quando eu morrer, me enterre na lapinha Quando eu morrer, me enterre na lapinha Calça, culote, paletó, almofadinha Calça, culote, paletó, almofadinha Sai, minha mágoa, sai de mim Há tanto coração ruim Ah, é tão desesperador O amor perdido, o desamor Ai, quanto erro eu vi, lutei E como perdedor, gritei Que eu sou um homem só Sem poder mudar Nunca mais vou lastimar Tenho pedido só, o último talvez antes de partir Quando eu morrer, me enterre na lapinha Quando eu morrer, me enterre na lapinha Calça, culote, paletó, almofadinha Calça, culote, paletó, almofadinha Quando eu morrer, me enterre na lapinha Quando eu morrer, me enterre na lapinha Calça, culote, paletó, almofadinha Calça, culote, paletó, almofadinha Adeus, Bahia, zum, 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 cordão de ouro Eu vou partir porque mataram meu besouro Adeus, Bahia, zum, 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 cordão de ouro Eu vou partir porque mataram meu besouro Ai, zum, 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 ai meu besouro Ai, zum, zum, zum Cordão de ouro Ai, zum, zum, zum Ai meu besouro Ai, zum, zum, zum Zum, 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 zum E a música ao vivo de hoje fica por conta do cantor Dudu Sperb Dudu, a Elis Regina, para você como cantor, foi uma referência? Quer dizer, você percebe na sua voz, na sua maneira de interpretar Esta influência de Elis Regina? Completamente Eu nem sei se eu teria resolvido ser cantor se não fosse pela Elis Eu comecei a cantar, na verdade, criei coragem de começar a cantar por causa dela Eu enlouqueci com a Elis e quando eu ouvi mais, né? Quando eu comprei meu som, que eu pude ouvir o disco dela e voltar e ouvir, ouvir, ouvir Porque eu não acreditava que fosse possível alguém cantar daquele jeito Eu tinha muito receio de cantar, de ir para o palco, era muito tímido E aí eu falei, não, puxa, eu quero fazer isso aí A Elis é tudo, a Elis é minha madrinha E, de fato, durante algum tempo eu notei muito uma influência na coisa de cantar, da voz Agora eu já não sinto tanto Às vezes, às vezes eu sinto, pá, baixou uma Elis aqui, um jeito, assim, um jeitinho, né? Mas, claro, sempre fica, né? Alguma coisa fica na gente, né? Fica sempre, mas a Elis é tudo, a Elis é minha grande influência Toneco, e para você, né? Como músico, violonista Elis também, o repertório de Elis Aqueles arranjos que envolviam o Elis Também te influenciaram? Sim, bastante, bastante Desde o começo, né? Eu lembro muito, eu estava comentando com o Dudu ontem Daquela estatuinha, né? Da música Que tem um arranjo belíssimo E ela é lá de... Antes de 70, né? 65, acho 65, por aí Porque eu reouvi, fiquei encantado Ela cantando música, um pouco mais adiante Mas cantando música do Chico Que é uma coisa bonita a forma que ela faz Cantando o Bororó, da Cor do Pecado E isso sempre me chamou a atenção A época sempre teve cercada, né? Até antes do César Com músicos, grandes músicos, né? Que faziam os arranjos belíssimos Isso vai, vai, vai moldando, né? Orelha, cérebro, coração Me influenciou muito Dudu, vamos aproveitar a presença de vocês aqui Para ouvir mais uma canção A gente iniciou com Lapinha, né? Essa homenagem aí, né? Quando eu morri, me enterrei na Lapinha Foi muito show, né? Badem Paulo, Paulo César Pinheiro Uma canção que a Elis mais uma vez ganhou um festival Fez a canção, ganhou um festival, né? Era Bienal do Samba, se não me engano E já aproveitou Já lançou um novo compositor Porque o Paulo César Pinheiro não era conhecido Passou a ser conhecido por essa canção Que ele considera, eu acho, como o marco zero Da obra dele de compositor E, se não me engano, ele tinha 17 anos Quando fez essa letra E agora a gente vai ouvir Alguma Coisa Solta no Céu Ah, não, desculpe Não, 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 exato Uma canção maravilhosa De um compositor gaúcho Maravilhoso Jerônimo Jardim Dele, em parceria com o Ivaldo Roque E que a Elis gravou Que a Elis gravou Uma canção belíssima E Alguma Coisa Solta no Céu É a próxima canção Depois, no encerramento Mas a gente vai conversar Especialmente sobre ela daqui a pouco Vamos lá Vamos lá, então Quando te prendo Na cadeia dos abraços E te procuro E te sufoco entre meus braços E te fuzio Com os olhos do desejo Te mordendo No gosto do meu beijo Quando te arranho Te arranho De delícia Vertendo o sangue Do teu corpo De malícia Quando te xingo Com palavras Obscenas Como jurasse As juras mais serenas Quando me vim Quando me vim Dos males Que me fazes Com frases De maldade De veneno Sinto Meu amor Que o amor É isso Dessas coisas Muito fora De juízo Dudu Eu imagino O Jerônimo Jardim Ouvindo o Elice E agora te ouvindo Ele deve ficar Muito Eu adoro Essa canção Eu me lembro Primeira vez Me lembro bem Primeira vez Que eu ouvi Essa canção Fiquei impactado Mas quem é Eu era mais garoto Não sabia Não conhecia Jerônimo Jardim O que é Depois que eu fiquei Sabendo que era Um compositor gaúcho Fiquei mais encantado Olha que maravilha É uma obra-prima Uma canção Maravilhosa A gente falou há pouco De uma outra canção Que nós vamos ouvir Que é Alguma coisa solta No céu Que o Toneco da Costa E o Jiba Jiba Toneco Escreveram Quando a Elice morreu No dia da morte A Elice Há 33 anos Eu estava em casa O Jiba chegou de tarde E uma cara estranha Pô, pô, pô Aquilo dele Tu não sabe o que aconteceu O que? Aí a Elice morreu Ele me deu um teto Eu colei na parede Fiquei colado na parede E ele também E assim permaneceu Foi uma coisa Muito impressionante Ficamos assim colados Na parede É evidente que bebemos Uma coisa assim Um monte E aí ele pegou um papel Estava em cima da mesa Começou a escrever a letra Assim Foi escrevendo E eu fui olhando E mostrou Eu saí Peguei violão Bem assim Fizemos a música Fiz a música Juntamos Passamos algumas vezes E na madrugada Teve uma vigília No Araújo Viana Passava um monte de artistas Um monte de pessoas Fazendo homenagem E a gente cantou a primeira vez Lá com a letrinha na mão Na madrugada Foi muito Foi muito forte aquilo Baixou a música De uma forma Muito legal Enfim Até hoje estamos aí Curtindo Ouvindo E lembrando eles Agora vamos lá Ouvir então Vamos fazer então Alguma coisa Solta no céu Toneco da Costa Porta aí Xiba Xiba Sabe quanto eu chorei Naquele dia 19 de janeiro Inteiro Qual todos os cantos Chegando Ao fim Inteiro Qual todos os cantos Chegando Ao fim Alguma coisa Solta Voa no céu Do Brasil Cantar Cantando No sonho Saudade Vou me Habituar O tempo Passando Passando Não me Acostumei Me Conforta Ser Feliz No sonho Amor 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 Obrigado.